Dicas e toques pra você viver melhor. Apoio. Hospital de Olhos. Ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cassemes. Sempre à frente, cuidando de você. Apoio. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Primavera começa hoje e a estação marca a transição da seca para a chuva. E a primavera chega com risco de casos de dengue aumentarem com as chuvas e o calor. Obras de macro-drenagem vão resolver os problemas dos alagamentos em bairros da cidade. E o prefeito vai autorizar hoje as obras de pavimentação asfáltica da primeira etapa no Jardim das Violetas. E inaugura posto de saúde. Chapa 3 vence eleição para a Associação da Feira de Três Lagoas. Vereadora pede providências para matança de animais. O Ministério Público homenageia o grupo RCN de comunicação. E nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar lá da estação que começa hoje, a primavera, mas começa de uma forma diferente, hein? Prepara o casaco, porque o inverno ainda vai se fazer presente. Daqui a pouco, a previsão do tempo. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, no RCN Notícias, informações sobre vacinação. E dessa vez, público-alvo, adolescentes, viu? Temos mudanças nas idades em duas vacinas. Informação completa daqui a pouquinho, no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Seis e trinta e quatro agora, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de tempo nublado com chuva de manhã. Abertura de sol à tarde com pancadas de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 26 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 23 graus. Em Água Clara, a mínima é de 18 graus e a máxima de 25 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Pegaram eu coçando coisa. 20 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar tem que fazer curso para sapo já, né? Tem? 92% de... Olha, que maravilha. A gente não pode reclamar, né? Não, não, não. De maneira nenhuma. Foi uma piadinha. Mas que realmente está gostoso, né? Essa umidade toda. 92%. Chuva, bastante, né? Chuveu essa noite, hein? Nossa, imensamente, né? Tuveu essa madrugada inteira, né? Madrugada inteira. Que chuvarada, que chuva boa, né? Eu não reclamo não, viu? Também não. Porque veio sem estrago, né? Claro que traz um probleminha. A gente viu aí carros atolados na Jari Mercante. Infelizmente, tem esse problema, né? Ainda temos esse problema, né? Falta de infraestrutura e já já a gente vai falar justamente sobre isso, sobre essa questão das drenagens que precisam ser executadas na cidade para resolver esses problemas dos alagamentos. Mas a chuva, ela é sempre muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A natureza, a agricultura agradece. Muito. E a saúde também, né? É, e principalmente que não tem tempestade, né? Eu estava vendo notícias lá do sul do país, tem regiões lá que tiveram tempestade de vento e estragos por causa disso. Ó, já dá para abrir a janela aqui para a gente ver o tempo aqui na nossa cidade. O céu nublado, bastante nublado. Olha, encarregado, hein? É, eu acho que vem mais água ainda. Eu também acho, eu acho que não vai demorar muito não, hein? Eu acho que não vai demorar muito não para chover. Mas nós vamos ao vivo então para as ruas da cidade, onde está a nossa equipe, o Isael Espíndola, o nosso cinegrafista Edson Carlos, que chegam ao vivo agora, trazendo mais informações para a gente sobre o tempo aqui em Três Lagoas, Isael Espíndola. Nós estávamos falando aqui que choveu a madrugada inteira aqui na cidade. E aí, tem previsão de mais chuva então para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas? Bom dia! Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias desta quinta-feira. Pois é, Ana, tem previsão de mais chuva, sim. Inclusive, nesse 22 de setembro, marca a chegada da primavera. Mas para você ver como que está tudo diferente, né? A primavera só vai chegar à noite, por volta das 22 horas e 4 minutos, né? Horário de Brasília, 21 horas aqui em Três Lagoas, começa a estação das flores. Mas, Ana, o inverno ainda se vai fazer presente porque nós estamos sob a ação aí de um ciclone extra-tropical que está provocando aí essas chuvas, trazendo bastante umidade e encontro com a massa de ar quente. Causa isso aqui, ó, tempo nublado, carregado. Então, tem mais chuva para esta quinta-feira até por hora do almoço, tá? À tarde, tem aí o sol vai aparecer de uma forma tímida com pancadas de chuva rápida. Daí amanhã, Ana, a partir de sexta-feira, o tempo segue firme aqui em Três Lagoas, mas temperaturas baixas, viu, Ana? A previsão para amanhã, inclusive, é de 13 graus ao amanhecer. Então, aquele friozinho ainda será presente aqui em Três Lagoas. Inclusive, Ana, eu fiz uma matéria aí sobre a previsão aí do tempo para esta primavera que começa hoje à noite. Ana? Tá certo, Isael. Obrigada pela tua participação. Então, gente, prepare-se, viu? Prepare o agasalho, prepare o guarda-chuva. Tem previsão de mais chuva para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas. Para amanhã tem frio, gente. Já pensou? Friozinho chegando. E hoje começa a primavera, né? Se despede o inverno. Ainda estamos no inverno, porque a primavera começa mais tarde, 6h38. E a gente fala justamente sobre isso, viu, gente? Sobre essa nova estação do ano. Começa hoje, então, a primavera, que é a transição, gente, do período seco para o período chuvoso, viu? E a previsão é de mais chuva aqui para Três Lagoas. O Isael Espindola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o início da primavera. O inverno se despede com muita chuva para Três Lagoas. De acordo com o site Clima Tempo, a circulação de ventos mantém nuvens muito carregadas em todo o Mato Grosso do Sul. As temperaturas ficam mais amenas. Em Três Lagoas, a máxima prevista para esta quinta-feira pode chegar aos 24 graus. Mas, nesta quinta-feira, inicia a primavera, estação que marca a transição do período seco para o chuvoso, como destaca a meteorologista do Sentec, Valesca Rodrigues. A primavera inicia-se no dia 22 de setembro de 2022 e ali tem como características uma época de transição entre o período seco para o período chuvoso. O que tem maior ocorrência? Começa a ocorrer mais tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. E também há uma maior frequência de dias de calor ao longo da primavera. Em relação às características da climatologia, a média histórica, o que se espera para o período de outubro, novembro e dezembro, é chuvas entre 300 a 700 milímetros no estado, com de 300 a 400 milímetros na região de Corumbá, na região centro-norte, entre 500 a 700 milímetros e nas regiões do Coniçulso, Fronteira e Leste e algumas regiões do Sudoeste e Pantaneira, entre 400 a 500 milímetros. Em relação à previsão climática, para o mesmo trimestre, outubro, novembro e dezembro, os modelos indicam que as chuvas devem ficar abaixo da média histórica no extremo sul do estado e 40 a 50% acima da média histórica no norte do estado. Essas chuvas abaixo da média histórica se devem à atuação da leninha, que devem continuar com 89% de probabilidade no trimestre de outubro, novembro e dezembro, favorecendo as chuvas abaixo da média histórica no sul do estado. A primavera começa oficialmente às 22 horas e 4 minutos, horário de Brasília, desta quinta-feira. Mas começa de uma forma bem diferente, hein? Porque a mínima prevista para sexta-feira é de 13 graus. No sábado, 14 graus. Então, pode preparar o casaco, porque ainda tem muito frio para Três Lagoas. Mas pode ficar tranquilo que logo os termômetros voltam a subir com temperaturas amenas e agradáveis. Embora a primavera seja conhecida como a estação das flores, essa é uma característica apenas em algumas regiões do planeta, já que no cerrado, a floração ocorre em várias estações, não apenas na primavera, e varia de acordo com a espécie. Além das flores, a estação também traz a característica dos dias serem mais longos e as noites mais curtas. Outra característica da primavera, voltam as pancadas de chuva, que são resultado do tempo abafado. Elas são rápidas e ocorrem sempre à tarde ou à noite, e são bem volumosas. Nas ruas de Três Lagoas, a população já está preparada para a nova estação. É bom, né? Pelo menos as flores não vão ter muitas. O que você acha dessa estação do ano? É uma estação mais bonita? É, sim, as flores, né? Tudo mais bonito, mais florecido, né? Sim, sim, é até bom, calor melhor que frio. Das flores eu gosto, agora dessa estação quente, não, né? O bom é para tomar tererê, né? Pois é, então hoje, gente, às 22 horas, começa a estação mais florida do ano, a primavera. É uma estação gostosa, né? Como está hoje, ainda no inverno, né? Começando a primavera, vai começar ainda à noite, a temperatura está agradável. Mas, gente, ao longo do mês de outubro, começa aquele período de calor, aí já viu, né? Ainda bem que tem a chuva para amenizar um pouco. Mas, gente, falando ainda nesse período da primavera, calor e chuva, gente, são ambientes propícios para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, viu? A chegada da primavera preocupa aí as autoridades de saúde para o aumento dos casos de dengue. Antes mesmo de iniciar esse período de chuvas e de calor, autoridades de saúde já faziam o apelo para que a população ajude no combate à dengue. Índices já indicavam que esse ano haveria muitos casos da doença. Por isso, o alerta para que os moradores façam uma vistoria em seus quintais logo após as chuvas. É isso mesmo, é alerta, é aproveitar após esse período de chuva, que é muito importante para a gente, para a umidade, para a saúde da população. Mas temos que ficar atentos agora, olhar os nossos quintais, olhar nossos criadouros. Tudo que acumula água agora é criador do Aedes aegypti. Esses ovos estão nos criadores diversos existentes na cidade. Então a gente precisa estar agora fazendo pelo menos um semanalmente, agora após a chuva principalmente, uma vistoria nos seus quintais. Eliminar focos, eliminar água. Esse ambiente quente e de chuvas, de acordo com o coordenador de endemias, é propício para a proliferação do mosquito, que transmite a dengue e outras doenças. Isso preocupa, principalmente, é isso que o mosquito precisa. Água, temperaturas altas, ele se prolifera muito rapidamente e aí transmite a doença. Do início do ano até agora, Três Lagoas contabiliza mais de 1.900 casos notificados de dengue. E desse total, 754 casos foram confirmados como positivos. Apesar dos casos registrados em Três Lagoas, o coordenador ressalta que os números não são alarmantes, diferente de alguns municípios do estado. Diante do cenário previsto para Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde tem feito alertas para a prevenção. Com relação à Secretaria de Estado de Saúde, ela tem feito um alerta já há alguns meses com relação à possibilidade de aumento de casos, principalmente agora no início das chuvas, de dengue e chikungunya. Então, a gente tem que estar atento, pensando nisso, porque eles têm acompanhado os indicadores, tem alguns municípios do estado que já vivenciaram epidemias recentes, então precisamos estar bastante alerta para esse período. Gente, cuidado, viu? Choveu, não choveu? Vai lá no teu quintal, já dá uma olhadinha, verifique se tem água acumulada, já vire as vasilhas, não deixe água acumulada. Esse período de calor e de chuva, gente, é o período propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças, viu? Infelizmente, quem já teve dengue sabe muito bem o que a gente está falando, viu? Seis e quarenta e seis agora, seis horas e quarenta e seis minutos. Vamos com Israel Espíndola agora, porque nós vamos de informações do setor policial. É hora da gente trazer as notícias aí do setor policial das últimas vinte e quatro horas. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia para você. E qual é o destaque do setor policial para hoje? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, o setor policial que segue movimentado, não tem um dia de paz. Olha só, Ana, um homem de quarenta e quatro anos, morador lá no bairro Santa Rita, comunicou na DEPAC que ele chegou na obra onde está construindo e encontrou a obra lá toda arrombada, né? O portão de elevação estava aberto, o fios e as cerca elétricas rompido e a porta do quarto toda quebrada, onde foi furtado aí várias ferramentas e outros pertences. Ele comunicou também que ele acionou a polícia, né? Sobre este fato e aí foi fechado lá para fazer a perícia, para saber aí quem poderia ter sido feito aí esse arrombamento lá no bairro Santa Rita. Agora, no Jardim Flamboyant, na rua Custódio Andrios, foi um morador, acionou aí uma equipe do segundo batalhão de polícia militar para comunicar que ele teria encontrado uma motocicleta em um terreno baldio. Essa equipe foi até o local, recuperou a moto que estava bastante danificada, se trata de uma Honda CB300 da cor vermelha, e encaminhou essa motocicleta para a DEPAC, onde puxou ali, né, fez a consulta deste veículo e aí descobriu a proprietária. A proprietária foi identificada, foi comparecida, né, ela compareceu, inclusive, na delegacia para mostrar a documentação e informou que essa moto estava estacionada na rua Elvírio Mário Mancini, onde ela reside, e o portão da residência está quebrado, então abre, de qualquer um pode abrir, onde ela foi furtada, só que ela não tinha feito aí esse boletim de ocorrência. Bom, foi entregue, então, aí, a motocicleta e ela foi encaminhada lá para a primeira DEP, que vai investigar este caso, e diante da documentação, foi devolvida aí a motocicleta para esta mulher. Agora, lá na terceira DEP, uma mulher, ontem, por volta das 10h30 da manhã, estava em um supermercado na Avenida Clodoaldo Garcia e deixou o celular em cima do balcão enquanto passavam as compras, entendeu? Bom, diante disso, pegou as compras e foi embora e notou cadê o celular? Havia sido furtado. Ela compareceu na terceira delegacia de polícia civil para fazer o registro da ocorrência policial e imediatamente aí a polícia já saiu em investigação e conseguiu identificar, né, através do circuito de câmeras do supermercado, o autor do furto, um homem de 44 anos que estava em posse deste aparelho. Foi recuperado e também entregue aí à proprietária. E para fechar o setor policial, Ana, ontem pela manhã, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar realizava fiscalização na MS-395, já no município aí de Brasilândia, quando um condutor de um veículo, inclusive nós temos imagens desta ocorrência, o veículo, uma caminhonete Ranger na cor vermelha, viu essa guarnição da Polícia Militar, parou bruscamente, fez o contorno e empreendeu em fuga, chamando a atenção, é claro, dessa equipe policial que esteve aí acompanhando de forma tática. Houve essa perseguição na MS-395, em um momento ali ele conseguiu despistar, entrando numa estrada vicinal e abandonou este carro que estava carregado de maconha. 1.235 quilos de maconha foram apreendidos. Neste mesmo momento em que a polícia, que essa equipe do 2º Batalhão fazia essa apreensão da droga, uma outra equipe da Polícia Militar Rodoviária recebeu denúncias de caminhoneiros que o indivíduo estaria pedindo carona na mesma rodovia. Essa equipe da Polícia Militar Rodoviária Estadual foi até o local, cercou este homem, conseguiu prender este homem aí, e aí durante a investigação, ele acabou confessando que era aí o traficante que estava conduzindo este veículo e que receberia 20 mil reais para levar essa droga até Pauliceia, no interior de São Paulo. O veículo, a droga e este homem foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia, onde foi registrado o caso. Ana, foram essas as ocorrências nas últimas 24 horas. Mais detalhes durante o Pulseira de Prata no TVC Agora, que começa às 10h45. Volto com você. Obrigada, Israel, pela tua participação. Gente do céu, mas é droga que foi apreendida em 1.235 quilos de droga, hein? É droga com força que foi apreendida em Brasilândia, gente, pelo 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas. A equipe da Força Tática aqui de Três Lagoas apreendeu essa quantidade de droga, A caminhonete estava... Olha isso, gente! Estava abarrotada de droga. A gente não tinha passageiro, não, mas droga... Droga tinha bastante. Droga tinha com força. Só tinha espaço ali para o motorista. O restante estava tudo cheio de droga. E a coragem, né, gente? Como o pessoal vai assim de boa, né? Vai transitando, gente, com uma quantidade dessa de droga. Já pensou? Mas é muita droga. Você deve estar avaliado em quanto, hein? É muito dinheiro, hein? Mas o tráfico perdeu agora. Perdeu. E parabéns aí para a polícia, né? Para o 2º Batalhão Força Tática aqui de Três Lagoas também. Fazendo aí grandes apreensões de drogas. E essa é uma região complicada, né? Essa região de Brasilândia, Paulo e Céu, que tem de droga que passa por essa região. Não é brincadeira, hein? 6h52 agora. 6h52. Minutos. Bom dia. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, mandando o seu bom dia, mandando o seu recadinho. Eu quero agradecer aqui a audiência, né? Do pessoal que está ligado com a gente através do Facebook do JP News. A Lúcia Rodrigues, a Lúcia Rosa, o José Andréia Silva, o Francisco Bandeira, o Olinto Ferreira, obrigada pela audiência. O Cícero Flamenguista também na sintonia. Muito obrigada, Cícero, pelo carinho. O Roberto Oliveira, o Vanderlei Rodrigues, a Eliane Leite já mandou bom dia para a gente. A Selma Carneiro, né, Selma? Ela diz bom dia e boa primavera a todos com flores e menos violência contra a mulher. Amém, né, Selma? Que assim seja. O Nelson Rodrigues também na audiência. O Júlio César, a Ana Paula. Bom dia, Ana. Obrigada pela audiência. Um abraço para as crianças. A Cris Oliveira Simões também na sintonia. Bom dia, Cris. Uma ótima quinta-feira para você também, tá? A Sônia Mariano também, desejando uma quinta-feira. Que Deus continue e nos abençoando. Em nome de Jesus, amém, Sônia. Obrigada pela audiência. A Rosana Magalhães, a Simone Queiroz também na sintonia. O Genivaldo Freitas, ele diz bom dia, Ana Cristina. Estou aqui na Fazenda Aruana curtindo a melhor informação de todas as manhãs no Distrito de Garcias. Obrigada, Genivaldo, pela audiência. Um abraço para todos os moradores do Distrito de Garcias, também de Arapuá. Os moradores da Zona Rural de Três Lagoas, sempre na sintonia aqui do RCN Notícias. Obrigada pela companhia. A Elisete Cassiano também na audiência. Obrigada, Elisete, pela audiência. O Alexandre Garcia, o Domingos Andrade também está aqui comigo. Rodinei Gaspar também, já mandou recadinho. O Univaldo Oliveira, obrigada. A Lu Pereira também na sintonia. O Floresvaldo Quirino. Eu quero mandar um abraço também para o Toninho da Daterra Empreendimentos, né, Toninho? Obrigada, viu, pela audiência, sempre acompanhando aqui o RCN Notícias. Um abraço, viu? Deixa eu ver. A Ana Paula está lá no bairro Jardim Esperança, né, Ana? Agora mudou. Está no Jardim Esperança. Obrigada, viu, pela audiência. O Marcos Uchoa também na sintonia. Marilenir Ferreira. A Edilene Camargo, ela diz, olha, bom dia a todos. Tempo chuvoso, agradável, muito agradável, né, Edilene? O tempo amanheceu uma delícia hoje. Se fosse assim todos os dias, né, chuvinha de boa, sem ventania. Claro que às vezes o sol precisa aparecer também, né? A Regina Maria, a Maria também na audiência, a Adelino Silva na sintonia. Obrigada, pessoal. Fique à vontade, viu, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, tem o WhatsApp também. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, por onde você pode participar com a gente também, inclusive participar da promoção Piques Verde Amarelo. Hoje a gente vai fazer os sorteios, inclusive, viu, pessoal, das pessoas que vão para a final amanhã. Amanhã tem o sorteio final, amanhã será R$ 500,00 sorteado, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais da promoção Piques Verde Amarelo. R$ 6,55, a gente muda de assunto agora para falar sobre obras, viu, gente? Porque, olha só, estamos falando aí em chuva, né, um período bastante complicado porque traz problemas, transtornos, alagamentos, a gente sabe que, infelizmente, Três Lagoas ainda sofre com o problema da falta de infraestrutura, principalmente de obras para o sistema de captação de águas pluviais para resolver os problemas dos alagamentos. Ontem, por exemplo, ali na Jari Mercante, veículos ficaram atolados por conta dessa chuva arada. Tem previsão, inclusive, de pavimentação para Jari Mercante, mas isso, gente, somente depois a execução de obras de drenagem. E, por falar em drenagem, uma outra região da cidade que é bastante castigada nesse período das chuvas é a região do bairro Vila Aro, Jardim das Violetas, inclusive o prefeito já está lá no Jardim das Violetas, daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com ele para falar sobre obras que serão autorizadas agora pela manhã, mas a gente fala sobre as obras de macro drenagem que já foram iniciadas nesta região da cidade, tá, pessoal? Porque as obras de macro drenagem na região do bairro Vila Aro, Jardim das Violetas estão em andamento, elas não foram paralisadas por conta do período eleitoral, como algumas pessoas comentaram, eu preparei uma reportagem para vocês para falar um pouquinho como que está a execução dessas obras de macro drenagem nesta região da cidade, vamos acompanhar. As obras de macro drenagem foram iniciadas em maio deste ano, são 54 milhões investidos em obras que acontecem em duas etapas, sendo a primeira com macro drenagem na bacia do Corro Japão e rede nas ruas dos bairros Chacra Imperial, Chacra Eldorado, Vila Aro, Jardim das Violetas 1 e 2, Jardim Esperança, Guaporé e Vila Terezinha. A segunda etapa vai beneficiar a bacia do Corro Onça e rede nas ruas dos bairros Santos Dumont, São Carlos, Guanabara, Vila Carioca, Vila Popular e São João. E de acordo com o secretário de infraestrutura Osmar Dias, as obras não foram paralisadas. São convênios da Caixa, em função agora da eleição, o pessoal acha que paralisou, mas não paralisou não. É porque às vezes a pessoa acha que é uma obra assim que em um mês já está fazendo, mas não é. Ela é muito complicada, é bem extensa, mas a DP Barros, que é a empresa que está fazendo do São Carlos, essa semana já estão com o canteiro de obra pronto, já vão iniciar. A obra do Imperial já está, não sei se todo mundo anda por aqueles locais ali, mas eles já estão bem avançados. As obras de macro-drenagem são consideradas complexas. Para se ter uma ideia, aduelas gigantes serão implantadas por onde vão passar as águas das chuvas. São das aduelas que essa é da Chacra Imperial, que ali é o final dela, ali é onde está as aduelas ali do lado do papilom, a gente vai estar fazendo até, vai ter que desviar o trânsito, em função que a gente vai ter que cortar a BR. Mas isso aí vamos deixar para o final, até porque isso aí vai gerar um certo transtorno para quem utiliza aquilo lá. Então, aquilo a gente deixou para o final mesmo. O secretário de infraestrutura explica que somente após a execução dessas obras é que as ruas poderão receber a pavimentação asfáltica. Essa é a macro-drenagem, tem a macro, que é a que ela capta toda essa pluvial e ela dá o destino final, que é lá no antigo órgão do Japão. E aí depois vem a micro, que a micro-drenagem seria o quê? Seria a ramificação dessa drenagem. Então, assim, primeiro a macro, depois vem a micro e depois a pavimentação. Em razão da prefeitura ter executado a pavimentação de ruas no Jardim Esperança e Guaporé 2, moradores da Vila Aro questionaram que as obras teriam sido paralisadas porque as ruas do bairro ainda não receberam o asfalto. O secretário, no entanto, explica que o bairro Vila Aro só receberá o asfalto depois que as macro-drenagem forem concluídas. Aquele trecho foi feito por nós mesmo, pelo departamento de obra, por não precisar de drenagem, a gente fez a drenagem superficial, aquele trecho foi concluído. Aí tem a parte de baixo, que é da Lagoa da Prata para baixo, daquela, Antônio Pinelli, né? Então, da Antônio Pinelli para baixo até na Rafael de Aro, aquele quadrante lá, ali vai ter drenagem. Por esse motivo a gente ainda não fez a pavimentação. Mas logo em breve a gente já está no nosso projeto e no nosso radar também para a gente estar estartando aquilo lá. As obras em execução nesta região do Jardim das Violetas, Vila Aro, em Três Lagoas, vão resolver os problemas dos grandes alagamentos. Há anos, os moradores desta região da cidade sofrem no período das chuvas. Há 50 anos, Maria Sirley de Souza mora no bairro Vila Aro e aguarda com muita expectativa a execução dessas obras para resolver os problemas no bairro. Nosso sonho é que seja concluído e realizado para a honra e grossa do senhor que essas casas que tudo já encheram d'água e o pessoal todos perderam os móveis, tudo. Luciano Medeiros também aguarda anos a execução desta obra. Já estamos esperando já há algum tempo já, estamos brigando com a Chileia ali para poder correr atrás para a gente e essas casas nossas são todas imundadas aqui de água e essa obra está esperada, está muito esperada. Está aí, né gente? Então as obras de macro-drenagem na região do bairro Vila Verde, Jardim das Violetas, Vila Aro estão em andamento, não foram paralisadas por conta desse período de eleição, vocês viram aí os maquinários estão lá, o pessoal está todo vapor executando esta obra muito importante para resolver os problemas desses grandes alagamentos naquela região que até hoje não recebeu a pavimentação asfáltica justamente por falta dessas obras de drenagem e daqui a pouquinho inclusive a gente vai ao vivo com o Israel que está com o prefeito Ângelo Guerreiro acompanhando aí a inauguração de um posto de saúde no bairro Jardim Eldorado porque hoje inclusive o prefeito autoriza a pavimentação de ruas no Jardim das Violetas viu gente? Atenção, vocês serão contemplados aí com obras de asfalto será a primeira etapa daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes sobre essas obras que foram lançadas nesta manhã que estão sendo lançadas nesta manhã porque a gente fala agora da promoção que é o maior sucesso em Três Lagoas Antônio Luiz é a promoção Piques Verde e Amarelo que vai sortear amanhã 500 reais pois é uma promoção que dá dinheiro para você toda semana a promoção Piques Verde e Amarelo sorteia toda sexta-feira 1.200 reais você ganha comprando nas empresas parceiras 500 reais está concorrendo ali você recebe um cupom virtual ganha você e ganha o vendedor também duzentão e ganha logicamente participando interagindo aqui com o nosso WhatsApp 999840163 você manda o seu alô e recebe um link de volta nesse link você preenche o cadastro e não se esqueça de colocar a senha Rio Piscinas pronto você está concorrendo aí de repente nesta sexta-feira você pode ter aí 500 reais num PIX que vai com certeza ajudar e muito no seu orçamento finalzinho do programa tem sorteio né Ana exatamente hoje a gente vai fazer o sorteio de todos os programas são três que a gente não fez ao longo da semana então hoje a gente vai sortear três pessoas aqui que vão para a final amanhã para concorrer 500 reais lembrando que sexta-feira passada a contemplada a sortuda foi uma ouvinte aqui do RCN notícias lá do bairro Jardim dos IPs ela ganhou 500 reais Antônio Luiz olha só tem que participar né tem que participar a gente estava falando da Mega Sena aqui gente no intervalinho o Antônio Luiz André nossa equipe aqui né do RCN jogou aí na Mega quase não foi dessa vez deu na trave lá deu na trave é deu uma quadra e um terno mas não paga nada acumulou a Mega? a Mega está acumulada está acumulada é o sonho de ficar milionário quando eu jogo na Mega eu não acerto nenhum número vai ser pé frio lá longe ultimamente acertar a quina é só a quina do móvel que a gente consegue acertar pois é gente mas olha se a Mega é difícil para ganhar o Pix é mais fácil viu pessoal que toda semana tem aí 500 reais sorteado quem sabe você poderá ser o contemplado e é facinho para participar você não paga nada viu entra aí no WhatsApp da Cultura e da TVC manda um oi um bom dia você vai receber um link vai preencher o formulário coloca a senha Rio Piscinas é a senha aqui do RCN Notícias e você já vai estar concorrendo tá bom amanhã meio dia tem o sorteio no programa TVC agora agora são 7 e 5 7 horas e 5 minutos daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a eleição da feira viu gente já tem o presidente que foi eleito daqui a pouquinho a gente fala quem venceu a eleição vamos falar de obras daqui a pouquinho tem o prefeito Ângelo Guerreiro a gente vai falar de saúde temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região sempre que alguém deixa de se vacinar uma brecha se abre para que sintomas de covid ou gripe se manifestem de forma grave para que doenças erradicadas como sarampo e poliomielite ressurjam está na hora de fechar o ciclo de imunização compareça a uma unidade de saúde e atualize sua carteirinha na campanha de multivacinação governo de Mato Grosso do Sul no ano da Copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção compre nas empresas participantes preencher seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão do atendimento trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Mil Piscinas Três Lagoas Sol e Móveis RKM Máquinas Ótica Bambu Brasil nova opção materiais de construção loteamento OT verde dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do grupo RCN RCN Notícias 7 horas e 8 minutos agora 7 e 8 bom dia muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia e olha gente ontem nós falamos aqui que estava acontecendo eleição para a escolha da associação dos feirantes aqui de Três Lagoas Pois é Três chapas disputaram a associação dos feirantes e a chapa 3 foi a vencedora da eleição viu gente o Alessandro Carneiro de Campos foi o feirante eleito tá ele já é feirante há dois anos e foi eleito então o presidente da associação dos feirantes com 76 votos ele concorreu pela chapa 3 a chapa 1 teve 25 votos e a chapa 2 teve 20 votos ao total 121 feirantes votaram 92 votaram no sábado e 29 votaram ontem a eleição ela aconteceu em duas etapas no sábado e ontem quarta-feira porque tem feirantes que vão somente na feira de sábado outros somente na feira de quarta-feira então aconteceu durante dois dias e ontem saiu o resultado o Alessandro então é o novo presidente da associação dos feirantes parabéns Alessandro e parabéns aos demais também que concorreram isso é importante e a gente espera que as melhorias que os feirantes colocaram como pautas de suas reivindicações sejam concretizadas que eles consigam levar melhorias para a feira central eu quero agradecer também o Toninho né Toninho lá do Parque São Carlos que é feirante tem um box lá na feira que me passou as informações obrigada viu Toninho pela sintonia e pela participação sete e dez agora sete horas e dez minutos gente e na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores a vereadora Charlene ela usou a tribuna da Câmara para falar de dois assuntos importantes um ela falou sobre essa questão do setembro verde do setembro amarelo que é um mês voltado para a questão aí da prevenção contra o suicídio também para a questão da deficiência e ela falou também sobre a questão de matança de animais aqui em Três Lagoas vamos acompanhar a reportagem um dos assuntos discutidos na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal de Três Lagoas foi em relação ao setembro amarelo mês de conscientização contra o suicídio e também o setembro verde mês da pessoa com deficiência a vereadora Charlene usou a tribuna da Câmara para falar da importância dessa conscientização é um mês muito difícil está vendo tanto de casos de suicídio a gente entra também no setembro verde a gente fala do preconceito com as pessoas com deficiência que também casa com o setembro amarelo porque a gente precisa entender as pessoas que também estão em depressão então a gente está lutando para que tenha mais políticas públicas para que lute contra o preconceito porque essas pessoas também tem depressão e a gente está ali lutando para que não tenha menos suicídio em nossa cidade porque esse mês está muito difícil para todo mundo e o que a senhora espera por parte do poder público o que a senhora pede? a gente pede conscientização a gente pede que levem nas escolas para que ensinem as crianças desde pequeno conscientizar as crianças sobre esse preconceito porque começa na escola então vai nas escolas nas comunidades que a gente precisa que faça uma conscientização e um dia de 21 de setembro dia da campanha com a pessoa com deficiência ainda na sessão desta terça-feira a vereadora Charlene usou a tribuna para falar sobre a matança de animais em Três Lagoas no bairro Paranapungá por exemplo a vereadora disse que moradora encontrou comida com veneno para matar gatos aqui em Três Lagoas está tendo muitos pontos que as pessoas estão envenenando nos animais e lá no Paranapungá ontem foi achado eles pegaram ali um pedaço de carne junto com aquele chumbinho aquele veneno para rato sabe em cima dos muros onde os gatos passam então é para matar gato então ali conseguiu ontem identificar a pessoa identificou e jogou fora mas contra os outros que não foi achado e os gatos estão sendo envenenados envenenar é crime então a gente pede para que as pessoas que se viram algo assim que denuncie porque a morte é cruel é dolorida e isso é crime gente está tendo muitos casos desse em Três Lagoas está tendo muitos casos muitos casos de envenenamento em todos os lugares de Três Lagoas tem envenenamento em condomínios está tendo envenenamento também e o abandono na parte do Jupiá é ridículo ontem eu fui no Jupiá o tanto de animais que eles estão soltando lá eu vou fazer uma matéria depois vou mandar para vocês uma ilha está cheia de gato e gato está comendo um ao outro porque não tem alimentação não tem para onde eles correr eles estão em uma ilha não tem fiscalização? para fiscalizar ali teria que ser a Secretaria do Meio Ambiente mas como vai pegar esses gatos? onde vai colocar? entende? eu vou até o local porque diz que tem mais de 200 gatos nessa ilha do Jupiá e eles não vão lá nadando né gente? e em Traslagoas não tem local para colocar gatos abandonados? não não tem lugar para colocar gato e nem cachorro aqui não tem abrigo em Traslagoas eu sou contra abrigo porque vira um depósito de bicho eu falo que a gente precisa microchipar os animais castrar esses animais porque o abandono é diário esses gatos que estão abandonados eles não foram abandonados um ano atrás meses atrás eles são abandonados todos os dias então tem que conscientizar e castrar todas as cidades que eu vi que tem abrigo tem abandono de animais então tem que fazer um trabalho em conjunto depósito de animais eu sou contra eu sou a favor do bem-estar animal onde resgata esses animais que eu pedi aqui hoje onde resgata esses animais e a gente tem um lugar para tratar e doar esses animais mas não depósito porque as pessoas já abandonam voluntariamente sem ter um abrigo se tiver um abrigo eles vão abandonar muito mais 7 horas e 14 minutos agora 7 e 14 complicado essa situação de animais abandonados em Três Lagoas e colocar veneno para matar animais e alimentos não pode isso é crime viu gente olha a gente muda de assunto agora falando sobre educação gente 156 crianças matriculadas em centros de educação infantil ou nas escolas municipais aqui de Três Lagoas possuem alguma alergia ou intolerância alimentar com isso as refeições fornecidas para estes alunos também devem ser preparadas de maneira personalizada vamos entender um pouquinho melhor na reportagem da Tati Simon macarrão biscoito e até farinha tudo integral e sem glúten isso sem falar na geleia de goiaba sem adição de açúcar e na manteiga sem lactose o leite em pó de soja e fórmulas que não levam açúcar em sua composição são esses alguns dos alimentos nas prateleiras do centro de educação infantil professora Neife de Souza Lima no bairro JK em Três Lagoas os alimentos são voltados para a criançada que possui alergia ou intolerância alimentar como explica Larissa Carvalho nutricionista da rede municipal de educação o trabalho é individualizado até porque é feito cardápio separado cada criança que tem uma patologia a gente trabalha com cardápio específico e dentro da cozinha as cozinheiras recebem a capacitação para estar trabalhando atendendo cada caso específico para não ter contaminação né contaminação cruzada a criança não pode usar o tipo de alimento não está tendo nenhum tipo de acesso é o caso da pequena Bárbara ela tem 4 anos e desde que nasceu convive com a bolsa de colostomia como explica a diretora do CI Fabrícia Soares A Bárbara é uma criança que desde o ventre né ela era gêmea sem a mesa e aí ela por relatos né dos pais ela a irmãzinha faleceu então elas estavam ligadas pelo abdômen a Bárbara faz tratamento né ela usa uma bolsa de colostomia então a Bárbara tem uma série de restrições alimentares então é desde o berçário ela está conosco desde bebê então a gente trata assim com muito carinho e atende essas particularidades alimentares dela A pequena Babi não se intimida em mostrar a bolsa coberta pelo uniforme e tem na ponta da língua a lista do que pode e do que não pode comer Eu posso comer eu não posso comer o feijão nem o eu só posso comer o caldinho e também eu não gosto de também de feijão porque dói na barriga eu gosto de arroz de batata cenoura Então a Bárbara não pode comer feijão e nem doce isso não? não só isso? só ao resto pode? sim Neste CI 268 crianças estão matriculadas 15 delas possuem ou alguma alergia ou alguma intolerância alimentar em toda a rede municipal são mais de 100 crianças que também possuem este perfil A maioria dos casos são intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca mas nós também temos aqui e na rede outras situações são crianças diabéticas crianças celíacas nós temos casos de fenilcetonúria que é um caso que a criança tem que comer bem pouquinha proteína ou quase nenhuma a gente tem casos variados na rede toda comparando ao município de Campo Grande que está com cerca de 300 crianças Três Lagoas por ser bem menor uma quantidade muito elevada Alunos que possuam alguma doença como diabetes por exemplo ou intolerância a certos alimentos recebem refeições adaptadas às suas necessidades é o próprio município quem adquire e fornece os alimentos específicos mas para que isso ocorra os pais precisam comunicar formalmente o CI com o envio de um laudo médico No ato da matrícula nós conversamos fazemos uma ficha de anamnese com os pais para conhecer um pouco essa criança os hábitos dessa família e aí nesse momento os pais já nos colocam mas claro que no decorrer do processo no decorrer do ano algumas crianças passam a ser intolerantes e aí os pais vêm nos comunicam e trazem um laudo esse laudo é encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação para a equipe de nutrição que vai elaborar então a partir dessas restrições o cardápio próprio dessa criança e providenciar os alimentos específicos que ela pode estar consumindo Pois é gente isso é muito importante esse cardápio personalizado para atender essas crianças que tem algum tipo de alergia algum problema de saúde isso é muito bom há tempos já as escolas contam com nutricionistas mudou totalmente o cardápio das escolas se comparar da época que nós estudávamos né Antônio está longe aquela história só do macarrãozinho só da saladinha hoje é totalmente um balanceado balanceado é muito bom e na reportagem você viu no finalzinho ela falando se a sua criança tem problema tem que comunicar tem que comunicar que não vai ter que não ser resolvido é porque inclusive a Maria Terezinha Lima ela diz bom Diana o meu filho é alérgico é um sufoco na escola porque ele não pode nada ele sempre passa mal e está em tratamento pois é Maria Terezinha é importante que você comunique né a direção os professores que o teu filho ele é alérgico até para que ele possa receber uma alimentação balanceada então é importante que os professores né a direção fique sabendo o pessoal que prepara a comida até para que ele possa receber a refeição adequada então não tem como adivinhar os profissionais né então é importante que você vai lá mostre que né um laudo que ele é alérgico até para que ele possa receber essa alimentação diferenciada 7 horas e 21 minutos 7 e 21 a gente já volta daqui a pouquinho com mais informações vamos falar sobre obras viu porque o prefeito inaugurou nesta manhã o posto de saúde lá do bairro Eldorado e vai autorizar também a pavimentação de ruas no Jardim das Violetas daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você vidro box rua João Carrato 1040 no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério no ano da Copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção promoção mix verde e amarelo verde e dinheirinho amarelo candalinho compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorra mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento auto peças mercenova refrigaz refrigeração campos imobiliária loja essencial elétrica 3 três lagoas solar pet pesca estoque materiais de construção leodintas mais um golaço de promoção do grupo RCN 7 horas e 23 minutos 7h23 vamos ao vivo agora com Israel Espíndola porque o Israel Espíndola está com o prefeito Ângelo Guerreiro que nesta manhã está inaugurando o posto de saúde do bairro Eldorado e também autorizando obras de asfalto Israel bom dia bom dia Ana bom dia a todos estou aqui na unidade de saúde da Chácara Eldorado onde foi inaugurado há poucos e também o lançamento de outras obras aqui nessa região do bairro Jardim Violetas é sobre esse assunto que eu converso agora com o prefeito Ângelo Guerreiro bom dia prefeito mais obras sendo contempladas para a nossa Três Lagoas bom dia Israel bom dia Ana bom dia a todos os ouvintes a todos os nossos internautas a todos os nossos telespectadores é com muita alegria que nós viemos no dia de hoje Ana nesta quinta-feira pela manhã dia 22 de setembro inaugurarmos aqui mais uma unidade de saúde dessa vez na Chácara Eldorado para podermos atendermos toda a demanda do bairro Violeta 1 Violeta 2 Chácara Imperial a família dessa região era atendida atualmente ali na unidade de saúde do Jardim Maristelo e até por conta que essa obra o Ana e a todos os ouvintes ela foi uma obra muito complexa por conta de empresa que participa de licitação sendo mais uma delas que nós temos em nosso município que travou por cinco anos e tivemos que novamente relicitar para podermos nós chegarmos nesse momento essa unidade já era para estar em funcionamento há mais de um ano se nós não tivéssemos empresa que não cumprisse aquilo que determina a lei e os contratos e com isso nós temos uma amorosidade para podermos suspendermos o trabalho dessas empresas mas estamos fazendo que a lei vala vale por conta que nós não podemos a população sofrer e a administração ter um retrocesso por conta disso agora prefeito além dessa obra aqui da unidade de saúde também temos obra também de pavimentação é a primeira etapa realmente Israel Ana e a todos os moradores dessa região nós desenvolvemos um projeto de cinco etapas de pavimentação por conta do que que está sendo possível nós começarmos a primeira etapa Ana é até por conta da obra da macro drenagem que ela já está passando ela já está sendo escavada ao fundo do bairro Violeta 1 Violeta 2 então a parte de cima que nós vamos começar com a primeira etapa ela não precisa da micro drenagem a drenagem é superficial então só a parte de baixo que ela precisa da micro drenagem para poder canalizar na macro drenagem então ela está sendo possível nós começarmos essa primeira etapa por conta da macro drenagem então isso é muito importante aos demais bairros está ouvindo e acompanhando também a nossa fala até por conta de algumas regiões que nós já vamos estartarmos também a macro drenagem da forma que nós temos a Vila Nova etapa 2 a Wilson Carvalho Viana que ela vai ser interligada na Jari Mercante e uma boa notícia também Ana e a todos os moradores dessa região quando eu falei aqui Vila Nova etapa 2 e Jari Mercante no dia de amanhã nós já vamos da ordem de serviço da escavação do primeiro piscinão ali próximo ao bairro JK são três piscinões que vão absorver a água da Jari Mercante para poder facilitar a macro drenagem o canal que já é existente que ele atravessa a capitão Olinto Mancini então amanhã a nossa equipe já vai começar que nós já adquirimos o terreno já escrituramos agora tem o próximo terreno que já estamos acertando para que em breve nós também damos ordem de serviço da avenida Jari Mercante tão esperada e aí vem a contemplar contemplando a pavimentação das ruas do bairro Jardim Alvorada Vila Nova etapa 2 e assim por diante tá certo prefeito Ana volto com você caso você tenha alguma pergunta para o prefeito não Israel quero agradecer ótima informação que o prefeito traz sobre a pavimentação da avenida Jari Mercante ontem inclusive carros ficaram atolados e muitas pessoas até comentaram chega a época de política promete 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 e a obra não sai do papel então vai ser uma realidade essa obra é isso mesmo foi anunciado há poucos então que começa aí essa obra de contemplação no bairro JK prefeito muito obrigado pela sua participação e novamente mais uma obra que vem beneficiar os moradores de Três Lagos realmente Israel nós estamos nos esforçando Ana e a todos ouvintes na medida do possível nós temos projeto em todos os bairros da nossa cidade e vai começar também eu acho que essa semana ainda ou semana que vem Ana já os balizamentos a topografia em duas ruas que vão cruzar a avenida Clodoaldo Garcia que é a macro drenagem que vai atender também o bairro Itamaraty e vai tirar todo o alagamento do bairro São Carlos que vai cruzar o bairro São João a empresa vencedora já começou a fazer o corte no bairro São João e já vai iniciar os balizamentos da topografia também naquelas imediações só boas notícias a todos tá certo prefeito muito obrigado tenha um bom dia Ana volto com você tá certo Israel obrigada pela tua participação obrigada prefeito olha aí gente obras importantes então sendo anunciadas aí nesta manhã pelo prefeito Ângelo Guerreiro a avenida Jari Mercante vai ser autorizada a obra de ser a pavimentação asfáltica desta avenida uma avenida importante que passa ali no fundo do quartel ontem muitos veículos ficaram atolados ali período de chuva é complicado período de calor também por conta da poeira mas esta obra será uma realidade conforme o prefeito disse e também foi autorizada hoje a pavimentação da primeira etapa de obras ali na região do Jardim das Violetas que também é uma região bastante castigada nesse período das chuvas agora são sete horas e trinta e um minutos sete e trinta e um a gente muda de assunto agora para falar antes de eu falar desse assunto da Casa do Artesão só quero deixar registrado aqui o recadinho da Lívia Carolina ela diz Ana sem condições as crianças irem para a escola porque as linhas dos ônibus estão intransitáveis aqui na MS 320 a minha filha está sem ir para a escola o pobre do motorista do ônibus vive atolado porque as estradas só por Deus nesse período de chuva fica complicado ela está dizendo que não é a MS 320 mas é uma rodovia que dá acesso uma estrada que dá acesso para a MS 320 ali e a filha dela estuda no Arapuá então a gente vai pedindo aqui para a Secretaria de Infraestrutura atenção secretário os Mardias dar uma verificada nessas estradas da zona rural principalmente ali na região da MS 320 a MS 320 também está em obra recebendo pavimentação asfáltica pelo governo do estado mas é importante que as vicinais as estradas ali também recebam uma manutenção nesse período principalmente porque agora vai chegando a chuva e complica e as crianças ficam impossibilitadas de irem para a escola porque o ônibus não passa 7h32 agora sim a gente fala sobre artesanato porque a Casa da Cultura de Três Lagoas a gente está com inscrições abertas para cursos esses cursos começam na próxima semana os interessados podem procurar a Casa do Artesão que fica na Avenida Aldair Rosa de Oliveira em frente a Lagoa Maior as inscrições para o curso de crochê já está quase se esgotando para o ponto russo tem algumas vagas ainda e para a recriação infantil se eu não me engano tem 4 vagas quem pode participar? crianças a partir de 7 anos de todas as modalidades não precisa ser a recriação infantil que é uma coisa nova na nossa cidade foi criada no intuito de tirar as crianças da tela no sábado elas vêm para a Casa do Artesão trabalham com reciclado macramê a primeira aula elas vão aprender a fazer massinha caseira e tem um custo de 20 reais por criança que esse valor é revertido para comprar a matéria-prima para elas fazerem o curso ainda de acordo com a presidente da Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul Aline dos Santos a ideia dos cursos é tornar a Casa do Artesão cada vez mais frequentada e conhecida não, não tem necessidade o intuito desses projetos é trazer mais pessoas para a Casa do Artesão para conhecer o trabalho que tem aqui em Três Lagoas e para se tornar um artesão também Aline explica como funcionarão os cursos o crochê é de segunda a sexta-feira é das sete e meia às onze e das quatorze às dezesseis é duas horas de curso e aí a pessoa tem que vir até a casa fazer a inscrição e deixar o horário de preferência é três alunos por aula que a gente atende então são três de manhã e três à tarde o curso de ponto russo também são três por aula só que esse é uma hora apenas e a recriação é uma hora e meia no sábado e vocês tem previsão de novos cursos? tem vai ter curso de pintura costura criativa intermediário e iniciante para quando? para o mês de a gente está em setembro novembro é porque a gente está negociando com o professor por ser um curso mais extenso precisa que o professor apresente o plano de aula o que ele precisa a Casa do Artesão de Três Lagoas que funciona em frente à Lagoa Maior foi reinaugurada em julho e após a reinauguração o movimento de pessoas aumentou consideravelmente no local principalmente de turistas gente, está incrível tem vindo muitos turistas aqui da nossa cidade muitas pessoas que vão para Andradina vem para Três Lagoas lá eles vão no Aqualinda e vem para Três Lagoas para comprar a lembrancinha tem quando tem algum evento na cidade a gente fica aberto na hora do almoço para conseguir atender esse público e só vem aumentando cada vez mais graças a Deus qual que está o horário de funcionamento? hoje o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h das 13h às 16h30 e aos sábados das 8h ao meio dia 7h35 agora está aí gente se você se interessou é só você procurar aí então a Casa do Artesão para mais informações a gente vai falando agora sobre um problema que está acontecendo nos condomínios residenciais aqui de Três Lagoas gente porque o síndio o síndico do condomínio professora Cleide Maria de Paula ele busca gente identificar os proprietários de dois apartamentos para regularizar antes que a Caixa Econômica Federal entre com uma ação de retomada aí da habitação o Israel Espíndola ele esteve por lá e conta melhor para a gente sobre essa situação Este é o condomínio professora Cleide Maria de Paula no bairro Novo Oeste dos 216 apartamentos apenas dois estão de forma irregular e podem ser retomados pela Caixa como explica o presidente do condomínio José Roberto de Paula da seguinte forma um apartamento ele foi invadido que é o bloco 15 unidade 104 ele foi invadido para uma pessoa a senhora saiu para viajar e quando retornou já tinha uma família invadida a gente tem notícia de que ela foi morar em São Paulo mas a gente está tentando justamente buscar essa família para que ela possa requerer o seu unidade o seu apartamento já que é dela e nós temos uma outra unidade que é no bloco 17 102 que o proprietário faleceu nós procuramos familiares para que os herdeiros tenham direito os herdeiros tenham direito dessa unidade então é um benefício dele a gente está tentando regularizar essas situações sobre a irregularidade dos apartamentos a Caixa Econômica informa por meio de nota que o condomínio residencial professora Cleide Maria de Paula foi construído no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida com o recurso do FAR Fundo de Arrendamento Residencial possui 216 unidades habitacionais e foi entregue em 2016 a Caixa esclarece que a vedada pela legislação do programa a venda aluguel sessão qualquer título doação ou não ocupação dos imóveis pelo período de 120 meses que é o prazo contratual das unidades caso seja constatada alguma regularidade a unidade habitacional será retomada destinada a uma outra família selecionada pelo ente público prefeitura ou governo estadual conforme portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional 2081 de 2020 A iniciativa do presidente e também do síndico é para que os herdeiros do apartamento onde a pessoa morreu possam assumir e também o proprietário também possa requerer a sua propriedade assim a inadimplência continua sendo baixa e as benfeitorias sendo realizadas Nós temos inadimplência baixa de acordo com a quantidade de moradores nós temos 216 unidades 216 apartamentos divididos em 18 blocos cada bloco com 12 apartamentos nós temos 23% então é relativo e as pessoas estão colaborando para que a gente possa fazer um bom trabalho estou a presidente há um ano e 10 meses agora em novembro e dezembro nós vamos ter uma eleição para a nova chapa a gente vai concorrer à reeleição e a gente está aqui para fazer o melhor para todos os nossos moradores À frente do condomínio os trabalhos de benfeitoria são visíveis portão eletrônico com controle para cada morador com certina câmeras de segurança e em breve o condomínio ganha um salão de festa Aqui é diferente sim porque as pessoas têm uma imagem ainda preconceituosa do Novo Oeste nós temos aqui pessoas de bem como vai ter em qualquer lugar pessoas de bem pessoas ruins isso é da índole e da pessoa isso não quer dizer que quem mora no Novo Oeste quem mora nos prédios como as pessoas dizem é todo mundo bandido não nós temos pessoas de bem sim vocês puderam notar que nós temos um muro que está aí recém inaugurado nosso estacionamento é 100% gravado com câmera de monitoramento 24 horas por dia nós estamos fazendo uma reforma no quiosque para dar conforto para os nossos moradores e a gente faz da melhor forma possível e essa ideia de Novo Oeste ser um lugar favela favela de três lagos isso é errado isso é errado porque nós estamos aqui em um lugar bem confortável são unidades legais são unidades 43 metros e meio então são apartamentos bem legais bem aconchegantes o Vanderlei mora no condomínio há dois anos e só tem elogios olha a questão disso tudo Israel a gente está vendo o progresso está vendo o progresso e a gente como o presidente já disse a gente tem os nossos locais aqui todos locados os 216 familiares apesar da inadimplência de muitos mas eu acredito que logo logo isso vai sanar e perante a gestão do nosso síndico nota 10 ele tenta fazer o máximo possível para poder digamos agradar a todo mundo nem todos são a favor mas eu acredito com o tempo as pessoas vão conseguir enxergar e ver a realidade do que está acontecendo com o nosso condomínio vale lembrar que os apartamentos do condomínio são adquiridos por financiamento e não são doados como muitos pensam por isso qualquer irregularidade a caixa pode sim retomar a habitação é as pessoas ainda tem aquela ideia de que ah o governo me deu de presente não mentira o governo não deu de presente se você não pagar a taxa de financiamento a caixa logo logo vai te tomar a gente acabou de sair de uma de quatro audiências por sinal de moradores que estão com taxa de inadimplência estão inadimplência com condomínio e já teve penhora de bens de duas unidades teve penhora de bens e a caixa consequentemente para quem deve a caixa ela vai tomar um apartamento ela vai começar a mandar cartinha de notificação dizendo que João Maria Francisca Tereza está devendo então ela precisa pagar não é dado é financiado 7h41 agora 7h41min gente hoje é o dia do contador viu é parabéns a todos os contadores aqui de Três Lagos todos os contadores que estão na audiência e para a gente falar um pouquinho sobre essa profissão sobre principalmente o curso de ciências contábeis da UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campos de Três Lagos nós vamos conversar agora com o professor Marco Aurélio Batista de Souza e com a professora Inês Francisca Neves da Silva eles são professores aqui do Campos de Três Lagos do curso de ciências contábeis que completa gente 30 anos neste ano olha só 30 anos de curso bom dia professor Marco Aurélio seja bem vindo muito obrigado pelo espaço bom dia professor Inês também seja bem vinda bom dia vamos falar um pouquinho sobre esse curso 30 anos do curso já? já são 30 anos do curso qual avaliação que vocês fazem desse curso de ciências contábeis aqui de Três Lagos quantos profissionais já passaram já se formaram saíram desse curso professora? formaram 534 alunos já até hoje 534? são bastante hein? são bastante nós temos muitos alunos já trabalhando atuando na profissão e ele está em plena atividade ainda? em plena atividade tem quantos alunos hoje o curso? 204 alunos 200 é uma profissão ainda que tem bastante interesse né? tem tem bastante bastante procura são 4 anos? são 4 anos de curso e vocês inclusive o curso de ciências contábeis está com uma programação tem um evento inclusive que vai acontecer? vai hoje à noite amanhã noite hoje à noite é aberto para a comunidade externa nós vamos estar fazendo uma palestra comemorando os 30 anos do curso e o dia do contador então estamos convidando todos os alunos que são egressos da universidade os profissionais da área comunidade externa para estar junto com os alunos do curso de ciências contábeis hoje à noite que legal professor Marco Aurélio inclusive tem até pós-graduação já para o curso? sim nós estamos com as inscrições abertas para a pós-graduação do nosso curso é o MBA em contabilidade estratégica vou mostrar aqui quem tiver interesse por favor nos procure e é praticamente a primeira especialização que a gente está abrindo no curso nesses 30 anos olha que legal e a gente está com o processo seletivo aberto são 50 vagas e para a gente iniciar o ano que vem professora qual que é o papel do contador a função do contador para que serve um contador? pois é né antigamente a gente falava do contador como um guarda livros hoje não é mais isso o contador hoje ele além de entender dos dados da contabilidade ele já trabalha na gestão de uma empresa ele pode ajudar as empresas no processo de gestão tomada de decisão então as empresas quando estão com dificuldades o contador com base nos números ele já tem o conhecimento ele pode auxiliar os empresários as pequenas e médias empresas na hora da redução dos custos como trabalhar para melhoria então hoje a gente já vê um leque bem aberto para contabilidade pois é geralmente as pessoas quando pensam no contador já pensam na questão do imposto de renda e tem muita gente que faz às vezes sua própria declaração aprendeu a fazer mas qual que é a importância disso ser feito por um contador enfim as empresas terem um contador olha quando você faz com um contador você vai saber que ele está preparado para aquilo porque muita gente faz assim porque não quer pagar fica com com receio mas não o contador ele é capacitado para isso então é muito bom as empresas tem que fazer o seu imposto de renda a melhor coisa mesmo é procurar um contador é uma profissão que ainda tem mercado é uma profissão que dá lucro que compensa ainda investir no estudo estudar com certeza com certeza tem um mercado muito amplo ainda a gente vê assim percebe alunos nossos egressos que saíram há pouco tempo já estão no mercado então tem mercado para todo mundo tem que gostar de matemática né números né um pouquinho né na verdade a gente fala que a contabilidade hoje não é só números né tem que gostar de números mas tem que gostar de ler viu porque a legislação muda muito então o contador ele tem que estar sempre se atualizando tem que estar lendo as novas legislações e a senhora é uma das primeiras professoras do curso ou não tem outros professores ou não eu fui a primeira professora concursada do curso de ciências contábeis primeira contadora olha que legal depois disso já vieram vários né hoje nós estamos com 11 né 11 professores 11 professores o curso ele funciona no qual campus no 1 ou no 2 no campus 2 no campus 2 é que legal e hoje vocês vêm na cidade tem muitos profissionais atuando aqui em Três Lagos no mercado que passaram que saíram da UFMS tem nós temos muitas pessoas trabalhando tem muitos muitos escritórios já que são de ex-alunos nossos alunos que trabalham por exemplo nós temos um ex-aluno só pra falar que é o hoje é o contador da Unimed daqui de Três Lagos que legal então assim a gente tem muita gente atuando no mercado a importância né da faculdade do estudo do ensino e vocês oferecem também atendimento de graça pras pessoas que às vezes precisam vocês tem esse tipo de atendimento na UFMS olha quem nos procura a gente procura atendê-los né mas assim ter um escritório um modelo alguma coisa nós não temos ainda ainda não tem geralmente outros cursos oferecem algumas atividades mas a gente tem atividades de extensão como imposto de renda a gente tem várias atividades de extensão pra atender o público em geral que aí tem um período do ano que vocês fazem esse atendimento né isso é muito bacana e falando aí sobre a pós-graduação as pessoas que tiverem interesse é só entrar em contato com vocês pode entrar em contato conosco lá na universidade a gente pode entrar em contato também na página da universidade né www.cptl.ufms.br né e entrar lá e a gente tem todas as informações lá também na página é de graça gratuita ou não é cobrado vai pago um valor são 12 parcelas de 250 reais mas vale a pena pra quem já se formou quer ter uma pós né com certeza e é o carimbo da universidade federal né outra coisa né professora então falando sobre esse evento de hoje vamos repetir pra quem tem interesse em participar qual horário local hoje as 19 horas lá no campus 2 no anfiteatro Dersir então é só comparecer lá as 19 horas quem não fez a inscrição vai ser possível fazer a inscrição lá na hora mas também nós temos na página do cptl também eu acredito que esteja na página do cptl a inscrição o link da inscrição temos um link que faz a inscrição mas lá na hora também é possível fazer a inscrição legal quero agradecer vocês pela presença viu parabenizá-los né pelo dia do contador a gente sabe que vocês não exercem do lado de fora né externamente por conta da profissão né mas não deixam de ser contadores por formação está ajudando ensinando outras pessoas nessa profissão tão importante né sim fica à vontade para as considerações finais bom nós queremos aqui parabenizar todos os contadores os nossos egressos que saíram da universidade nós temos egressos pelo Brasil inteiro aí que nós temos pelo SISU veio alunos né do Brasil inteiro então nós temos egressos pelo Brasil todo quero parabenizar a todos e agradecer vocês por dar essa oportunidade estamos à disposição obrigada professor também eu quero agradecer o espaço né que foi nos dado e deixar sim uma mensagem que nós estamos abertos a toda a comunidade qualquer coisa relacionada à profissão contábil a gente está à disposição na universidade obrigada tá aí a gente conversou com o Marco Aurélio com a professora Inês eles são professores do campus da UFMS aqui de Três Lagoas do curso de Ciências Contábeis que completa neste ano 30 anos 7h50 intervalinho e a gente já volta Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você Vidro Box Rua João Carrato 1040 construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou mais de 130 famílias assinaram o contrato com a caixa e conquistaram a sua casa própria as obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024 é a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento parcela da entrada é a partir de 399 reais mensais zero de sinal e documentação grátis quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel e o melhor o imóvel já valorizou envia o WhatsApp 41991050041 Vilas de Cartagena TECOL 27 anos entregando obras no prazo sempre que alguém deixa de se vacinar uma brecha se abre para que sintomas de covid ou gripe se manifestem de forma grave para que doenças erradicadas como sarampo e poliomielite ressurjam está na hora de fechar o ciclo de imunização compareça a uma unidade de saúde e atualize sua carteirinha na campanha de multivacinação governo de Mato Grosso do Sul Brasil no ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho compre as empresas participantes preenchem seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento autopeças mercenova refrigás refrigeração campos imobiliária loja essencial elétrica 3 três lagoas solar pet pesca estoque materiais de construção verde dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do Grupo RCN RCN Notícias agora sete horas e quarenta e cinquenta e três minutos eu quero falar agora pra você sobre a estoque materiais de construção porque pra estoque construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma construir é participar é estar a seu lado em todos os momentos e na estoque você encontra tudo o que você precisa em materiais de construção pra sua obra de sempre com as melhores ofertas estoque materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco telefone é o três cinco dois dois zero quatro cinco quatro construa com a estoque materiais de construção Ana sete cinquenta e três agora sete horas e cinquenta e três minutos gente o diretor geral do Grupo RCN de comunicação doutor Rosário Congro Neto ele recebeu uma homenagem do Ministério Público Estadual aqui de Mato Grosso do Sul em Campo Grande viu gente o órgão reconheceu a instituição de comunicação como parceira aí e que traz muita credibilidade nessa quarta-feira o Grupo RCN reforçou mais uma vez ser uma referência reconhecida no Estado por seu trabalho jornalístico junto aos órgãos públicos como o Ministério Público de Mato Grosso do Sul a promotora Bianca Barros destaca a boa relação com os meios de comunicação a imprensa muitas vezes ela não é muito aplaudida como ela deve ser uma imprensa livre é o que o Brasil procura é o que o Ministério Público procura e por isso que nós homenageamos esses setores da imprensa esses meios de comunicação para demonstrar que o Ministério Público sempre será um parceiro durante a solenidade de entrega do prêmio Jorge Góes de jornalismo Rosário Congro Neto diretor geral do grupo RCN recebeu uma homenagem do Ministério Público de Mato Grosso do Sul representando as instituições parceiras do órgão nós temos procurado cumprir o nosso papel institucional como rádio jornal televisão como um grupo de comunicação que é o grupo RCN no sentido de dar voz a sociedade a sociedade tem voz pelo povo e pelas instituições organizadas no caso o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul aliás eu me sinto mais honrado ainda porque o meu pai foi promotor de justiça e eu me emociono porque o giz do jornalismo entrou nele e passou pra mim e hoje nós estamos aqui nessa recebendo essa homenagem e eu tributo a ele legal né parabéns ao doutor Rosário parabéns ao grupo RCN de comunicação sendo homenageado pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul 7h56 gente e o Ministério da Saúde viu ele pode receber aí as vacinas contra a Minigit HPV viu gente ele ampliou na verdade o Ministério da Saúde ampliou aí a vacinação contra o HPV e a Minigit para as crianças viu gente aqui em Três Lagos inclusive a Secretaria de Saúde já informou já divulgou que tem um novo público que poderá receber essas vacinas vamos acompanhar aí a reportagem da Tati Sima o Ministério da Saúde ampliou o público da vacina HPV e com a novidade meninos de 9 a 14 anos podem tomar o imunizante a alteração é permanente e com ela iguala a indicação da vacina para meninos e meninas a pasta também alterou a faixa etária para receber a vacina Menigocosca ACWY em Três Lagos as mudanças de idade já estão valendo e a coordenadora do setor de imunização Humberta Azambuja explica duas questões a questão epidemiológica da doença os casos da doença e também a oferta da vacina uma vez que tem a vacina em estoque ou às vezes comprar o de validade próximo enfim ele acaba ampliando a faixa etária da oferta é o que aconteceu neste momento com a meningo ACWY que é uma vacina nova na idade para a rede pública nessa idade está sendo contemplada o adolescente então era de 12 a 14 agora vai ficar de 11 a 14 então o que acontece ampliou a oferta até 2023 por quê? que é quando vai vencer esse lote que nós estamos tendo agora então é uma oferta momentânea já o HPV que era antes meninas de 9 a 14 meninos de 11 a 14 foi ampliado também para 9 a 14 os meninos então é uma forma de conseguir ampliar aí realmente a oferta a cobertura dessa faixa etária nesse grupo etário para que a gente esteja protegido os meninos e meninas porque o câncer tanto de colo de útero mas também o câncer de pênis é câncer de vulva é câncer de garganta então pode acometer ambos os sexos o Ministério da Saúde ressalta ainda que pesquisas apontam que é nos adolescentes que as vacinas meningocócicas demonstram uma resposta imune ainda mais robusta com persistência de anticorpos protetores por um tempo maior já a vacinação contra o HPV em adolescentes é utilizada por mais de 100 países e vários deles possuem estudos de impacto dessa estratégia com resultados otimistas na prevenção e na redução de doenças ocasionadas pelo vírus ela previne contra a meningite que é uma doença causada por uma bactéria altamente agressiva e letal que é a meningocócica é a neisseria meningitite então o que acontece nós tínhamos na rede disponível apenas a meningocê ou seja para meningococo tipo C essa vacina nova ela vai contemplar outras cepas de bactérias então ela vai proteger também contra a bactéria meningococo tipo A C W e Y ou seja quatro diferentes bactérias que causam a meningite que é grave é uma doença que uma vez instalada pode levar ao óbito em 48 horas o tratamento da meningite é muito mais complicado do que a própria prevenção em relação ao adolescente ao público-alvo por quê? porque é a hora que o jovem sai de casa para ir se envolver socialmente para a balada ele vai estar em contato com outros adolescentes em ambiente fechado muitas vezes então epidemiologicamente eles são mais vulneráveis a ter aí o contato com essa bactéria que é a meningitite então por isso a justificativa deste público a cobertura vacinal dos dois imunizantes está muito aquém do ideal entre os adolescentes no município quando a gente fala no público adolescente é um público realmente um pouco mais adverso de buscar a sala de vacina a unidade então ela está em torno de 50% de cobertura para ambos os sexos o HPV a meningos um pouco mais baixa porque são vacinas novas contemplando essa faixa etária então a procura ainda é pequena então a gente vem aqui reforçar para que eles procurem as unidades para se vacinar então meninos e meninas de 9 a 14 anos para o HPV e também ambos os sexos de 11 a 14 para a vacina contra a meningite para ser imunizado o adolescente deve ir a uma unidade de saúde acompanhado pelo pai ou responsável já que é um menor de idade no sábado dia 24 três unidades de saúde vão funcionar em esquema de plantão das 8 da manhã até o meio dia funcionarão as unidades Atenas Vila Nova e Maristela Bom gente são oito horas e um minuto um abraço para a dona Célia mãe da Thelma né obrigada pela sintonia gente não dá tempo da gente ler todos os recadinhos amanhã a gente continua interagindo Antônio Luiz é só hora da gente falar quem são as pessoas que vão para o sorteio final amanhã para ganhar 500 reais beleza vamos lá sorteados durante a semana aqui no nosso RCN Notícias Cícero Martins dos Santos Rian Petrique Pereira da Silva Ribeiro Fernando Alves da Silva e Marcelo Alves dos Santos poxa só homem só homem olha só mulherada não homo arado agora parabéns a todos boa sorte gente amanhã tem sorteio meio dia já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira muito obrigada pela audiência pela sua companhia a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias até lá apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você vidrobox rua João Carrato 1040 RCN Notícias